Não, tem uns 20 anos, eu acho, teve um presidente da Câmara que se chamava Severino Cavalcante. Ele falou assim, acho que ele já é até falecido, ele falou assim, eu quero a diretoria de furar poço. Ele não sabe nem falar o que é aquilo ali, mas ele sabia que a diretoria de furar poço envolvia contratos... Grande, né? É, então assim, poxa, que pena. Meio triste, né? Mas vamos embora, vamos ver o que acontece. É uma perda de valor não só para o acionista, mas também para o Brasil, né? É uma perda de valor institucional, é uma questão institucional. E institucionalmente, acho que a gente sai mais pobre. E, Vitão, vai, tem a Petrobras e tem as outras, né? Tem a PetroRio, tem a 3R e também a PetroRecôncavo. Dessas três aí, existem oportunidades ainda no setor? Tá, hoje é outro setor que tacaram uma bomba nuclear nele, né? E cada evento, acho que ele tem que ser analisado de uma maneira. Olha, hoje, o case menos arriscado das três, na minha opinião, é a Prio. Menos arriscado. Tá? Por quê? Primeiro, essa tributação de petróleo cru exportado vai durar, aparentemente, só quatro meses. Então, assim, não vão ser quatro meses, e ela exporta toda a produção dela. Então, não vão ser quatro meses que vai afetar o case da empresa. Aí, depois disso, suspensão do desinvestimento da Petrobras. Depois, já concluiu a Obacora, que era o último ativo que ela precisava incorporar. Já foi concluída. E, por último, o que tem mais? Teve mais alguma coisa. Suspensão do desinvestimento? Enfim, eu vejo que a Prio, no frigido dos ovos, ela é o case menos arriscado do ponto de vista estrutural. A Recôncavo, não sei se você viu, caiu 20% ontem e caiu mais um pouco hoje. Por quê? Porque saiu uma certificação de reservas muito ruim. Primeiro que, no desinvestimento da Petrobras, ela estava negociando um ativo chamado Polo Bahia Terra, só que eles não assinaram nada. Então, a Petrobras não tem nenhum dever legal. Enfim, ela pode falar, não quero mais vender o ativo, sem cometer nenhum absurdo. É uma decisão dela. E isso tira um pouco da atratividade do case, porque a Petrobras tinha um pouco menos de crescimento em relação aos demais pares. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que foi publicado a certificação de reserva ontem. A certificação de reserva, como se fosse uma auditoria em que ela classifica a quantidade de barris recuperáveis que cada empresa tem. E o resultado disso foi que, apesar de ter encontrado mais petróleo, entre aspas, por assim dizer, essa certificação foi feita via uma curva de preços do final do ano passado, que era muito maior do que a gente tem hoje. Então, foi uma premissa agressiva, o que diz respeito à recuperabilidade desses volumes. E, por último, houve uma revisão para cima dos investimentos para o desenvolvimento dos poços. Então, a empresa esperava investir X, agora vai ter que investir X e mais 20%. Então, o papel deu uma azedada muito forte, porque, na prática, o que está sendo dito é o seguinte, ela vai gerar menos caixa do que antes. Em minha defesa, nesse caso, nesse case eu tinha neutro. Agora, falando de um case que eu tinha como compra, é a 3R, que está sofrendo bastante. E o que aconteceu com a 3R? A questão da taxação da exportação. Ainda não é um problema para ela, porque ela vende o petróleo dela internamente. Quando ela ganhar mais escala, talvez ela exporte, mas, assim, isso para ela não é um problema. O desinvestimento da Petrobras, ela tem um ativo que ela já assinou, inclusive a geração do caixa do ativo, desde junho do ano passado, já pertence a 3R. E só falta uma última assinatura dos órgãos de controle para que o ativo seja concluído, a transferência do ativo seja concluída. E você tem uma empresa que não quer mais vender, no caso, a Petrobras, que não quer mais vender o ativo. Só que, veja bem, o contrato já foi assinado. Entendeu? Já foi assinado. Qual o problema? Parte do ativo, pelo menos quase 10% do valor combinado, já foi pago. Então, e aí? A Petrobras vai rasgar o contrato? Entendeu? Prever multas, alguma coisa assim? Contrato? Cara, não é que ela prevê alguma coisa, mas, assim, isso vai ser judicializado. Peraí, quer dizer que eu te dou um dinheiro antecipadamente, eu tenho dinheiro, eu tenho direito a esse fluxo de caixa, eu contrato pessoas, e você... o que eu fiz de errado? Entendeu? Então, eu acho, assim, que causa uma impressão muito ruim. E por quê? Porque uma coisa é o governo fazer uma política X e essa política dá errado. Outra coisa é você quebrar um contrato, algo estabelecido, em que você chega e por causa de um ativo velho. Assim, o Paulo Portugal é um ativo que tem dezenas de anos de operação. E aí você... sabe, isso acaba respingando e até em outros setores e outros leilões que a empresa pode fazer, porque os investidores vão pensar, opa, se existe um risco estrutural maior aqui, eu não vou ser tão agressivo quanto eu deveria. Tá? Então, se as regras mudam... Então, peraí, ou eu não participo, ou eu participo em condições piores do que antes. Então, existe essa questão do Paulo Portugal, mas eu acho que vai ser concluída essa aquisição. Eu acho que seria, assim, um tiro de bazuca pra matar uma formiga, caso a Petrobras... Porque, assim, cara, a reserva desse polo deve ser, sei lá, 0,0... A Petrobras produz... Mais de 3 milhões de barris por dia. No total. Não é só o percentual equivalente ao stake da empresa. Aí, por causa de um poço velho que produz 18, ela vai fazer um negócio desse, entendeu? Eu acho que não faz tanto sentido. E, por último, e essa informação é aquela que eu confesso não ficar perdido, assim, eu digo que é uma informação ruim, mas é algo que é difícil de avaliar, que foi a venda do stake de 1% do principal controlador, que é do family office da família Gerdau, que ele vendeu 1%. Então, assim, é um case que passa ali por um problema de confiança e que o principal acionista vende um pedaço, assim. Então, assim, é difícil avaliar isso, por quê? Porque, da mesma maneira que não pode ser nada, tá tudo certo, pode ser alguma coisa que não é público. E aí, como é que você avalia alguma coisa que não é público? Do 3R, isso daí. Do 3R. Do 3R. Então, assim, ao passar, eu acho que esse é o problema dos três. Eu acho que, assim, a Prio é que, na margem, é menos arriscada e é um case bom, já concluiu... Então, assim, o baile vai seguir pra ela. Reconcavo, já aconteceu essa notícia, o papel já caiu, já mudou o fundamento e a 3R a gente ainda tá esperando, assim. A Reconcavo, você acha que ainda compensa ou não? Já tá um case mais... Eu tô refazendo o case, não. Eu acho que, assim, eu tô refazendo o case, mas eu acho que é um case que eu já não tinha como compra antes e agora, com isso, mesmo depois dessa queda, eu não vejo grandes coisas. É, porque ela não vai ter o crescimento e o que ela já tinha vai ficar mais caro e com uma curva de preço menos interessante, na real. Então, assim, com um volume que sabe-se lá se eles vão conseguir fazer, tendo em vista a economicidade, né, e as premissas utilizadas no ano passado. Então, eu não vejo motivos pra mudar a mão na Reconcavo. E na 3R é o seguinte, a gente fez ali umas análises de sensibilidade pra entender quanto vale a empresa se sair Potiguar. Se sair Potiguar, ela ainda vale quase 50 reais, 49, se eu não me engano. Então, assim, é como se o mercado já não... Ela já era um case barato antes do governo tacar uma bomba nuclear, né? Entendi. Então, até porque ela ainda tinha muita coisa pra fazer, né? O Paulo Potiguar, em relação às reservas certificadas dela, representa 42% de tudo que ela tem. Então, assim, de tudo que ela tem hoje, o ativo principal ainda tá do lado de fora. Então, às vezes, por isso que o ativo ainda não pegou preço, né? Ela também teve ali um problema de produção, ela não tá produzindo quanto deveria. O principal ativo em operação hoje, que é a Macau, tá com problema ali na bomba e etc. Chegou a arriscar uma recuperação. Mas eles dizem que vão concluir essa reforma, não, essa manutenção, agora no primeiro trimestre de 2023. Então, eles enfatizaram. Então, assim, Macau, em teoria, já pra abril, maio, deve começar a apresentar uma recuperação. Então, assim, vamos ver. Eu acho que a dificuldade que eu tenho é de... Vamos passar pra você. É de colocar mais coisa ruim dentro do preço que a empresa negocia hoje. Entendi. A ação acaba caindo bastante, né? É. Então, assim, é um case que já era mais arriscado, acho que eu sempre tentei deixar claro isso, mas que hoje tá passando por uma crise de confiança. Então, eu acho, assim, quem tem peito de aço aí, às vezes, é um case que ainda vale a pena, né? Então, assim, entrar agora que o inferno se estabeleceu na empresa. Porque, assim, e aí, vai continuar caindo? Sendo que, pô... E aí? Aí tem aquela coisa, né? Assim, as variáveis que você pode mexer são infinitas. Já não, vamos reduzir o volume, o ativo não consolida, etc. Eu acho que tem muita gordura. Mais ou menos isso que eu acho. Eu acho que a 3R, se eu tenho, eu não venderia. Deixaria ali, esperando. É, ou então compra mais se você não tem nada e quer correr risco. Entendi.